Olá, bom dia! Caixa começa a notificar beneficiários do auxílio emergencial que tiveram conta bloqueada por suspeita de fraude. Quase 2 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família terão creditada hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. E veja também, com as dificuldades da pandemia, Caixa vai estender para 180 dias a pausa da prestação da casa própria. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45 da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal enviou à Caixa mais de 1 milhão e 300 mil CPFs com suspeita de fraude no auxílio emergencial. A partir desta quinta-feira, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência e comprovar a identidade. Os cadastros bloqueados foram divididos pela Caixa em dois grupos. 51% dos beneficiários tiveram as contas suspensas por suspeita de fraude. Essas pessoas vão receber uma mensagem pelo aplicativo Caixa Tem e deverão comprovar a identidade em uma agência do banco na data prevista no calendário de recebimento para evitar as aglomerações. Já os outros 49% foram bloqueados por inconsistência cadastral e deverão reenviar a documentação por meio do WhatsApp. O processo de reanálise deve ser concluído de forma rápida. Dada essa questão de incongruência, sem que exista de uma maneira tão clara indícios de fraude, nós imaginamos que será resolvido em até 24 horas. Segundo o Ministério da Cidadania, foi montada uma nova estratégia de combate a fraudes no auxílio emergencial de forma integrada com a Caixa, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com foco na atuação de grupos criminosos. Essas pessoas, sim, vão ser acionadas através dos meios legais disponíveis. A Polícia Federal, então, nos auxilia com a centralidade dessas ações. E quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, com o NIS Final 4, recebem hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. Lembrando que a transferência dos recursos segue o calendário normal do Bolsa Família. Em junho, a folha de pagamento do programa atingiu a marca histórica de 14 milhões e 300 mil famílias atendidas, sendo que mais de 13 milhões e meio receberam o auxílio emergencial. E para ajudar quem tem conta a pagar nesse momento de crise, a Caixa vai ampliar para 180 dias o prazo para as pessoas que optaram por pausar a prestação da casa própria. Vamos conversar sobre esse assunto, então, com o Luciano Collares de Holanda. Oi, Lu, bom dia! É isso mesmo, viu, Renata? E essa ampliação já começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O prazo de suspensão do pagamento das prestações da casa própria, que era de 120 dias, passa agora para até 180 dias. Ou seja, quem tem financiamentos pela Caixa pode ficar até seis meses sem pagar as prestações. E isso sem nenhuma cobrança adicional de juros ou multa. A medida vale para quem fez o financiamento da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, nas faixas 1,5, 2 e 3. E também pelo sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Até hoje, quase 2 milhões e meio de pessoas pediram a suspensão do pagamento das prestações da casa própria. O anúncio dessa ampliação do prazo foi feita ontem pelo presidente da Caixa. Vamos ouvir. Tem uma resposta à demanda da sociedade, lembrando que esta pausa não é automática. Há a necessidade das pessoas irem e pedirem, seja pelo aplicativo, seja pelos telefones que nós falamos e que são encontrados no site da Caixa Econômica Federal. E agora há pouco, o IBGE divulgou uma pesquisa que revela que em junho, mais de 29 milhões de domicílios receberam algum auxílio relacionado à pandemia, como o auxílio emergencial e o benefício para preservar o emprego e a renda dos brasileiros. O número corresponde a 43% do total de domicílios no país. A primeira parte da proposta de reforma tributária do governo apresentada esta semana deve promover a simplificação do sistema e facilitar o trabalho dos empresários. Em média, uma empresa gasta 1.500 horas por ano somente para calcular os impostos. O PIS e o PASEP funcionam como uma transferência de renda do patrão para o trabalhador, que tem garantido o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. Já a COFINS financia a Seguridade Social, como a Previdência e a Saúde. Esses impostos vêm das empresas e correspondem a 20% do faturamento tributário federal, mas não é fácil apurar o valor exato deles. Da forma como é hoje, o mesmo produto pode ser taxado de várias formas e tem cobranças cumulativas que vão parar na Justiça. 25% do total de processos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem a ver com o PIS-PASEP e COFINS. A proposta do governo é acabar com esses dois tributos e criar a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, com alíquota fixa de 12%. Na prática, serão eliminados o PIS-PASEP sobre a folha de pagamentos, importação e receita e a COFINS sobre a importação e a receita. A taxação ficará mais simples e incidirá apenas sobre a receita bruta do faturamento. Eu vejo de forma positiva que ela é importante não só para o crescimento da economia, mas para favorecer um ambiente de negócio saudável. O que é importante é que vai propiciar a simplificação. O setor industrial considerou muito positiva a proposta de criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. A mudança da CBS é um primeiro passo para uma reforma tributária mais ampla e acho que começamos no caminho certo. Consumidores de baixa renda não poderão ter a luz cortada por falta de pagamento até o final do ano. E as distribuidoras de energia vão receber um empréstimo facilitado dos bancos. Os contratos serão firmados entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, e 16 instituições financeiras. Os bancos abriram uma linha de crédito de mais de 15 bilhões de reais. Os recursos serão desembolsados para as distribuidoras em sete parcelas a partir do dia 31 de julho. Nessa negociação, não entra dinheiro do Tesouro. A chamada conta Covid foi criada para evitar um aumento grande na conta de luz dos brasileiros. As empresas de energia alegaram que a queda da demanda durante a pandemia estava gerando um grande prejuízo, que no final seria repassado para o consumidor. O Ministério de Minas e Energia reconheceu que o reajuste poderia chegar a 12%. Agora, com a ajuda do governo, deve ficar na casa dos 3%. Aquilo que nós nos preocupamos desde o primeiro momento foi que o consumidor de energia, primeiro, tivesse a segurança energética de que não faltaria energia para ele. E, segundo, que ele não fosse onerado nas suas tarifas por conta dessa crise sem precedente. Tivemos uma preocupação muito grande com o consumidor de baixa renda. E também acompanhamos estatisticamente como está se comportando o mercado. O governo também decidiu prorrogar até o fim do ano a proibição de corte de energia por falta de pagamento de consumidores de baixa renda. Tudo para minimizar os efeitos da Covid-19. A diarista Luzia gostou da notícia. Eu achei muito bom para muitas pessoas, principalmente para mim, que trabalham com pessoas de baixa renda, e que mal estão conseguindo se sustentar. Nessa quarta-feira, o ministro interino da Saúde esteve em Santa Catarina para acompanhar o enfrentamento à Covid-19 na região. Ele afirmou que o governo trabalha para aumentar o número de testes para diagnosticar a doença. Nós estamos num franco processo de aumentar a estratégia de testagem. Então, o secretário Arnaldo, ele tem trabalhado direto com os secretários de Estado e com os municípios, e está equalizando a norma dessa distribuição. Essa atuação vai permitir que a gente chegue em números próximos a 20%. 20% da população. Hoje, a gente aumentando essa capacidade de lacens, a gente tem também a possibilidade de aumentar a distribuição de testes. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve em uma casa de acolhimento de adolescentes do Distrito Federal para iniciar a entrega de itens arrecadados pela campanha do agasalho do programa Pátria Voluntária. São cerca de 7 mil cobertores e 6 mil chinelos, além de agasalhos e mantas arrecadados em Brasília em menos de um mês. As entregas começaram a ser feitas pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é presidente do conselho do programa Pátria Voluntária. As doações do programa são direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, tanto as atendidas por instituições quanto as pessoas em situação de rua. Foi a primeira doação de itens para o frio que esta Casa de Acolhimento de Adolescentes no Distrito Federal recebeu e será bem-vinda. Muito bem-vindo, a gente precisa muito. Qualquer doação a gente precisa, a gente não recebe quase nenhum tipo de doação, é só o governo mesmo que sustenta a nossa unidade. A Voz do Brasil completou 85 anos no ar nessa quarta-feira. O programa que contou e continua contando a história recente do Brasil pelas ondas do rádio. Em Brasília, 19 horas. No ar desde 1935, o programa de rádio mais antigo do Hemisfério Sul e o segundo do mundo começou como programa nacional. Já foi a hora do Brasil e desde 1946 ganhou o título de A Voz do Brasil. Além de nomes diferentes, o programa teve horários, formatos e conteúdos diferentes. Quarta-feira, 22 de julho de 2020. E vamos ao destaque do dia. São 85 anos de história, contados pelos produtores, jornalistas e locutores da Voz do Brasil. Só por intermédio de um meio como esse, o rádio, e a Voz do Brasil, é possível que essa população tenha conhecimento de todas as ações do governo que interferem na sua vida. Foram notícias, por exemplo, a inauguração de Brasília e a promulgação da Constituição de 1988. Presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestam juramento ao novo texto constitucional. História que precisa continuar a ser contada, como avalia o atual editor-chefe da Voz do Brasil. Essa urgência da rádio, essa coisa da Uau Vivo, permite que a gente continue relevante e levando notícias do governo federal para todos os rincões do Brasil. Desde as cidades grandes, as metrópoles, até o interior do Nordeste, os ribeirinhos da Amazônia. E sempre mostrando todas essas ações e políticas do governo, como tem impacto na vida das pessoas. Produtora rural no município de Rubi, em Minas Gerais, Celídia conta que, na juventude, a Voz do Brasil era a única fonte de informação sobre as ações do governo federal. Eu ouvi, sim, muitas notícias importantes, voltadas para a população carente. E eu costumo ouvir a Voz do Brasil até hoje. A história do astronauta e atual ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, primeiro brasileiro a alcançar o espaço, também foi contada na Voz do Brasil em 2006. E ele reconhece a importância do programa. É uma data muito especial, né? Então, parabéns à Voz do Brasil, parabéns ao aniversário e parabéns a todos os ouvintes também. Essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Que bacana, parabéns à Voz do Brasil. E o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri